A CIDADE NO BRASIL E o vago medo angustioso domina Porque ides sem mim, não me levais Sem vós o que são os meus olhos abertos O espelho inútil, meus olhos pagãos Aridez de sucessivos desertos Fica sequer sombra das minhas mãos Flexão casual de meus dedos incertos Estranha sombra em movimentos vãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL